E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Já estou olhando o grafo aqui, fazendo umas análises. Para quem não me conhece, sou o Cadu Rinaldi, você está aqui no meu canal. Aqui nós falamos sobre análise gráfica, price action, ou seja, entendemos a causa do movimento para entender a lógica da ação do preço. Muitas pessoas entendem que é a mesma situação, tanto análise gráfica como price action é a mesma coisa. Porém, didaticamente, elas têm uma leve diferença. Uma leve diferença. Há quem diga que, por exemplo, o price action avançado seria aquele price action que você também utiliza a análise gráfica. Há quem diga que a análise gráfica tida como avançada seria aquela análise gráfica que você sabe a causa das movimentações, porque você conhece a análise gráfica, mas você entende também a lógica da ação do preço. Então, você está adiando a análise gráfica com price action. Na verdade, para mim, uma não vive sem a outra. Então, quem tem o domínio da análise gráfica e o price action, vai conseguir fazer um desfecho e um entendimento da movimentação do gráfico e a sua lógica. Por quê? Porque tudo tem um sentido. Os gráficos se movimentam com um sentido. Eles não fazem nada sem sentido. Ah, Cadu, mas é tudo perfeito? Toda entrada é perfeita? É claro que não. O gráfico pode fazer movimento sem sentido? Pode. Ah, Cadu, mas você acabou de falar que tudo tem sentido. Sim, mas quando ele faz um movimento sem sentido, é porque ele já não estava mostrando nada. E a gente que faz um achismo no movimento. Ó, eu vi o gráfico trabalhando nessa região. Vi o gráfico trabalhando nessa região. E vi o gráfico trabalhando nessa região aqui, ó. A partir do momento que eu entendo alguns conceitos de análise gráfica, juntamente com price action, eu consigo fazer o quê? Um desfecho da causa dos movimentos. e eu sou capaz de fazer uma entrada perfeita. Por exemplo, a venda que eu fiz aqui, ó. O preço continua caindo. Continua caindo. Se eu tivesse feito isso na B3, no Forex, na Cripto, qualquer, qualquer mercado, estaria dando bom. Então, quando a gente fala em suporte e resistência avançado, suporte e resistência descomplicado, quando a gente fala em price action avançado, price action avançado, né? Tem muita gente que fala assim, tem gente que fala que price action avançado não existe. Tem gente que fala assim, análise gráfica avançada não existe, é uma só. Mas eu diria que não é que não existe. É assim, ó. Price action, por exemplo, você vai trabalhar ali suporte e resistência. Você vai trabalhar a ação do preço. Não é assim? É assim. Mas se você não souber a causa do movimento que leva o preço tomar aquela atitude, tomar aquela ação, como é que você vai ter um entendimento do gráfico? Então, você tem que saber a causa. Então, aí eu já diria que aí, no caso, é o price action avançado. Por quê? Porque você alia não só a ação lógica do preço ali naquela região, como o conhecimento de uma análise de um contexto do gráfico. Então, para mim, né, minha humilde opinião, mesmo que os dois se confundam como nomenclaturas ou entendimento do que são os estudos, tanto o price action como a análise gráfica, na verdade, um complementa o outro. Então, quando eu sei a causa do preço, quando eu sei as movimentações do preço, quando eu tenho um entendimento do que está acontecendo, se eu tenho esse conhecimento de causa juntamente com a ação do preço, tudo se torna mais simples. Você consegue fazer com aquilo que é complexo se transformar em algo simples, em algo simples. E eu não estou dizendo isso aqui por dizer, estou dizendo isso aqui por experiência própria. Porque, se você souber a hora certa de aguardar o movimento, se você souber a hora certa que o preço, ele vai tomar uma atitude ou ele vai realizar uma ação porque você está rastreando a causa daquele movimento, como eu acabei de fazer agora aqui. enquanto eu estou conversando com você, enquanto eu estou falando para você sobre todo esse entendimento, eu estou fazendo o que? A minha entrada. Eu fiquei rastreando o preço, fiquei olhando a movimentação do preço e aí, quando o preço chegou no motivo de tomar uma ação, eu fiz o que? Eu fiz uma entrada, no caso aqui uma correção. Então, eu aliei toda uma causa do movimento que eu olho durante as movimentações gráficas, junto com a ação do preço. Quando você consegue aliar isso, o suporte e resistência ele fica descomplicado, o suporte e resistência ele fica avançado, o suporte e resistência ele fica dinâmico. Quando você consegue aliar isso, o price action ele fica avançado, o price action ele fica descomplicado, ele se torna o chamado price action avançado que dizem que não existe. Por quê? Porque você consegue aliar uma análise de movimento à causa, à lógica por trás do preço tomar uma atitude. É claro, aliado a tudo isso você vai tomar o quê? Uma disciplina, uma disponibilidade de saber o que está fazendo. Não tem como nós tomarmos atitudes ou apertarmos o botão sem saber o que nós estamos fazendo. Não, isso não existe, a gente tem que saber o que está fazendo. e deixa eu ver, euro, GBP. E quando a gente tem esse entendimento, que nem por exemplo aqui, cheguei aqui, mais uma região aqui que o preço pode ajudar. Dentro da causa do movimento, eu estou vendo o movimento, estou vendo a causa do movimento. Puxa, eu estou, ah, saiu lá, saiu embaixo, ainda entrei, entrei bem ainda, vamos ver. Em relação a causa do movimento, está vendo, o movimento em si, todo o rastreio que eu estou fazendo, eu tenho um entendimento do que ele pode fazer, ele pode vir aqui, ainda, neste pavio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com o meu stop, por quê? Porque se ele vier buscar a máxima da causa que eu estou vendo aqui, que essa é a região, essa aqui é a região, essa é a região. Então, se ele realmente segurar ali o preço fizer a ação que ele está prevendo, ótimo, vai ser um trade perfeito, vai ser um trade maravilhoso. Agora, é o seguinte, o que isso pode atrapalhar? Volatilidade, instabilidade de eventos, de notícia, mas a questão da ação do preço é perfeita, olha isso, olha isso, perfeita, entrada perfeita, maravilhosa, vocês viram que eu não cheguei nem a ver o candle com fechamento, olha, eu fiz a minha análise do gráfico, olha isso aqui, eu fiz a minha análise do gráfico, fiz o entendimento do que está ocorrendo, entendi, mapeei o gráfico, entendi as causas causas das movimentações para fazer uma entrada, para fazer essa entrada perfeita, vocês viram o que eu fiz aqui, eu marquei as linhas, esperei ele chegar, ele não chegou, aí depois ele chegou aqui e fez o que? Ele tocou aqui e foi fazer um movimento, ele veio fazer justamente essa máxima aqui, essa máxima, então eu tive o que? Eu tive a consciência do movimento para fazer o que? Para esperar o movimento, gente, ah Cadu, mas você fez uma entrada ali um pouco adiantada, não tem problema, é por isso que eu trabalho com outras taxas, eu, eu né, no caso, eu, eu no caso, por isso que eu digo para vocês, aguardem sempre a máxima do movimento, o máximo do movimento, quando você aguarda o máximo do movimento, as coisas vêm de encontro com aquilo que você está esperando, então o suporte e resistência eles começam a funcionar, olha aqui os alunos, olha isso, por hoje é só, agora vou dar uma descansada na mente, como o senhor mesmo disse, temos que saber a hora de parar, então altamente positivo, mas não é porque você está altamente positivo que você tem que ficar o dia inteiro na frente do gráfico, não, OTC, depois do curso, parei de perder, dá uma olhada, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete entradas, o que que é isso? É você aliar a análise gráfica ao Price Action com disciplina, então quando você entende a causa do movimento, você sabe o que está fazendo, dá uma olhada, boa noite professor Cadu, desculpe o horário, olha essa sequência de vitórias, esse seu treinamento é muito completo, e só mesmo, é só mesmo se dedicar, que o resto é consequência, gratidão mestre por passar esses ensinamentos, então dá uma olhada, o que é isso? Isso é o seguinte, quando você aprende a aliar a causa do movimento do preço, junto com a ação do preço, aí você vai entender um contexto, você vai entender um contexto do gráfico, então você vai fazer o seguinte, você vai entender o contexto do gráfico, aí você entende o que a tendência faz ali dentro, porque ela faz aquilo ali dentro, você vai aliar o volume com os candles, para você, opa, não era essa cor, para você tomar uma decisão, então você consegue enquadrar e fazer um contexto, um desfecho das movimentações, e aí você sabe se você compra ou se você vende, se você compra, se você vende, através do que? de uma movimentação do gráfico, conseguiu compreender? Conseguiu compreender? Então, é possível, desde que você aprenda assim a fazer essa leitura, seja ela uma leitura dinâmica do gráfico, você precisa entender essas causas de movimentação do gráfico, e o suporte e resistência, ele pode te ajudar, o suporte e resistência pode ser um, o início desse entendimento, então, análise gráfica é vida em suporte e resistência, suporte e resistência junto à análise gráfica e price action, é vida, é vida, você vai conseguir entender cada passo do gráfico, cada movimento do gráfico, você vai conseguir entender a lógica dessa movimentação, para se especializar mais nisso e tornar um especialista, por exemplo, tem gente que fala assim, ah, eu sei o que é suporte e resistência, sabe, só que na hora dela executar, ela não executa, ela não tem lucro, ela não tem consistência, e o que significa isso? Que na verdade, ela não é um especialista naquilo, ela não sabe aquilo, ela acha que ela sabe, então a gente tem que prestar atenção nisso, tá bom? Vou ficando por aqui, deixe seu like, se inscreve no canal se você não está inscrito, logo após o vídeo, deixe seu comentário, se quiser saber mais alguma coisa sobre o treinamento, é só mandar um direct lá no arroba do Rinaldi no Instagram, link do treinamento do Instagram está aí na descrição do vídeo ou no banner, se você quiser também ganhar um ebook sobre os 16 padrões de candles de correção, para te ajudar nesse momento de correção dos gráficos, está inteiramente grátis, dá no meu canal do Telegram, o link está na descrição do vídeo ou aí no banner do canal, tá bom? Te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade, fui! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto